O patrimônio é parte do acervo do Centro Histórico de São Luís, mas nem parece. O que olhamos é só uma antiga fábrica agonizando no tempo. O lixo se espalha pelas calçadas, as paredes estão pinchadas e aos poucos os azulejos estão caindo. Portas e janelas já se foram. Passar em frente ao local chega a assustar. Esta moradora ainda guarda boas lembranças do que foi este espaço e o quanto era bonito. Olha que faz muitos anos isso aí. É uma tristeza de olhar um prédio desse aí, bom para fazer um colégio. Aqui a gente passa, eu tenho até vergonha das pessoas que me dizem, eu visito o Mercado Central e vejo uma nojeira, porque isso aqui é uma nojeira. Localizado na rua Antônio Raiol, no centro da cidade, o prédio foi construído no fim do século XIX. Era a fábrica Progresso. No ano passado, o abandono parecia ter fim. Aqui seria construído através do IFAM uma sede da Universidade Federal do Maranhão. Mas até agora, nada aconteceu. O lugar de papel importante na história, aos poucos, vai sendo depredado. Do lado de dentro, a escuridão, o mato e o mau cheiro dão a sensação de se continuar neste ritmo. Não restará mais nem história para contar. Então, vamos lá.